Então, você faz assim, ó, você pode cortar um, dois, três, si, do, ré, mi, tá bom? Beleza, a gente vai até o sol. Isso, maravilha. Mas o sol, ele é mais longo, é isso? Ah, você pode fazer até aquele último sol do segundo compasso, semínima só. Então, fica assim, ó, si, do, ré, mi, fá, sol, e cortou. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Vai lá. Show. Yes, isso aí, vai mais uma vez, vai lá, tá ótimo. Show, excelente. Olha só, isso é legal pra mostrar, porque olha só, isso é normal, acontece, né? Aquela vez que eu também tava fazendo a primeira... Lembra que deu uma guinchadinha, que eu falei que tinha um gato aqui dentro? O que aconteceu? Eu dei uma forçada, né? Então, eu forcei aqui minha boca e você viu que subiu, né? Então, olha só, quando chegar nesse sol, tenta botar um pouquinho a boquilha, um pouquinho mais pra fora, porque dá a impressão que a boquilha entrou, passou do ponto, né? Do ponto de contato, ela entrou um pouquinho pra dentro. Pode botar um pouquinho a boquilha pra fora. Vai de novo, vai lá, mais uma vez. Yes, isso aí, isso aí. Isso aí. Isso aí, isso aí.